Um pacote de levedura para duas levas de cerveja. Bem interessante, então bora lá! Bem-vindos ao canal Cerveja Fácil. Cara, nesse guia prático eu vou mostrar uma tática, uma técnica bem simples, rápida e barata para você fazer mais cerveja e economizar pelo menos metade do custo de uma levedura. A gente sabe que nos últimos seis meses a levedura, o preço dela deu uma bela disparada. Vários fatores, mas principalmente o dólar e a gente é um pouco refém disso. Não tem o que fazer. Eu vou passar essa técnica que eu acho que é a mais simples, a mais de iniciante para você começar a entrar nesse mundo de reutilizar levedura, de manipular levedura e conseguir economias de escala muito legais para essa cerveja. Mas claro, você não pode perseguir sempre, só economizar, economizar e daqui a pouco você está só fermentando água e açúcar para economizar. Não, enfim, vamos fazer uma economia inteligente. Existem outras táticas aí que você pode utilizar, de reutilização da levedura, mas eu vou passar essa primeiro porque eu acho legal, vai ajudar bastante. Talvez é uma grande introdução para você começar a mexer nisso. Eu considero uma técnica bem simples e sem muito risco, que isso é interessante porque de repente, reutilizando a levedura, você corre alguns riscos, você pode perder uma leva inteira. Isso não é legal, não importa o cenário. Então a gente vai mostrar esse starter que você vai dobrar, praticamente dobrar, vai dobrar um número de células de um pacotinho que você vai poder utilizar de boa em duas levas diferentes. Então bora lá para a cozinha pegar os detalhes desse processo que é bem simples, bem barato. Enfim, não tem muito segredo. Depois a gente volta aqui. Então vamos lá começar esse starter. Depois você vai fazer a sua abraçagem. Então um dia antes da sua abraçagem, pode ser até alguns dias antes, você vai pegar o conteúdo que vai vir para vocês lá, que a gente está fazendo esse kitzinho, que é a levedura e o extrato de malte, o DME, são 100 gramas. Eu vou fazer duas levas de 10 litros, mas enfim, se você for fazer de 20 litros, vai vir mais DME. Então vem 100 gramas. O que você vai fazer? Compre uma água mineral, porque vai te ajudar bastante, porque já tem uma garrafa super sanitizada, né? Você ainda vai sanitizar um pouquinho, mas enfim, a parte legal é que ela já vem estéreo, né? E daí você vai utilizar essa água mesmo para fazer o seu starter. Então você vai colocar um litro ali para ferver com o DME. Se você quiser, você pode fazer mais concentrado e depois você dilui na garrafa PET. Então, enfim, às vezes você não tem uma leiteira muito grande. Então ajuda bastante. Você pode fazer mais concentrado, não tem importância. E depois você dilui tudo para chegar em um litro mais ou menos, né? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos também não vai mudar muita coisa. Ferve só 5 minutos, já está ótimo. É só para dar uma esterilizadinha. Não precisa fazer 15 minutos, nem uma hora, né? Pelo amor de Deus. E o método que a gente vai fazer do starter é o já clássico starter de pobre. Tem vídeo aí, bem antigo, no canal que fez muito sucesso e muita gente começou a utilizar, né? Porque é muito barato você fazer dessa forma. Então você vai passar para essa garrafa PET. Enfim, é legal você dar uma sanitizada nela. Enfim, você tira um pouco da água. Mas eu acabei não precisando fazer muito disso, não. E daí você hidrata a sua levedura. Enquanto está resfriando o mosto lá, você hidrate. A gente quer multiplicar. É importante, cara. Faz isso, você vai ter melhores resultados. Depois que tudo estiver em temperatura ambiente, Daí você incorpora a sua levedura que já está hidratada, bonitinha. E aí E aí tu vai deixar num cantinho aí da cozinha, você vai deixar, dá uma chacoalhada, então esse starter, enfim, requer um pouquinho de músculo, porque se dá uma chacoalhada, deixa no cantinho, deixa ele respirar, sempre alivia a pressão, porque você quer que o CO2 saia, você não quer fazer uma bomba caseira. E de tempos em tempos, a cada uma hora e pouco, toda vez que você passa na cozinha, você dá uma chacoalhada e tal. Isso vai ajudar a incorporar mais oxigênio e a levedura vai usar esse oxigênio para se multiplicar. Então, em tese, é para você deixar 24 horas dessa multiplicação. É muita levedura para pouco DME, então ela vai consumir isso em 24 horas rapidamente e vai se multiplicar o máximo que ela conseguir. Se você incorporar mais oxigênio, mais ela vai se multiplicar. Mas ok, o que se multiplicar vai estar ótimo. Eu falo 24 horas, mas você pode deixar mais tempo, não tem problema. É que não vai mudar muita coisa, né? É muita levedura para pouco, né? Pouca cerveja, né? Ah, não deu tempo, posso deixar 48 horas? Posso deixar mais tempo? Pode, mas a ideia é ter uma levedura super fresca em atividade ali para você utilizar. Mas se você precisar deixar mais tempo, não tem problema. E relaxa, que isso não vai matar a levedura se deixar mais tempo, né? Pô, a levedura passa por uma fermentação inteira e não morre assim à toa. E daí você vai guardar a sapete na geladeira. Deixa fechado, mas de tempos em tempos dá uma aliviada, porque pode criar pressão e guardar a levedura sob pressão não é legal. Então você vai guardar na geladeira bonitinho até o dia que você for inocular a sua levedura. Normalmente no dia seguinte, vai? É importante você deixar um tanto de cerveja. Você vai ver que ela vai se multiplicar e vai sobrar um tanto de cerveja em cima. É interessante você deixar esse tanto de cerveja aí, porque vai proteger a levedura, vai proteger aquele meio de outros contaminantes. Porque é cerveja, tem álcool em torno de 4%, 3,5%, 4%. Isso ajuda que não cresça nenhum contaminante lá. Então é importante você deixar um tanto de restinho ali. Se você quiser, você pode decantar isso. Vai estar na geladeira, ele vai decantar, vai separar bem o que é fermento, o que é cerveja. Às vezes você não está com muito espaço no fermentador, você pode decantar um pouco e utilizar. Mas é legal sempre deixar um pouco soprando de cerveja, né? Então eu vou fazer duas receitas, assim, né? A Irish Red Egg, que já saiu o vídeo, e a Dry Stout, que está vindo. Então eu coloquei um espaço razoável entre as duas brassagens. Tem uma questão de três semanas. Fiz a primeira, terminei ela inteirinha, envasei bonitinho e esperei mais algum tempo para poder fazer essa segunda. Para mostrar um cenário mais realista, às vezes você não consegue fazer cerveja toda semana, mas não tem problema você guardar aquela devedura fresquinha, devedura líquida, de qualidade, feita em casa. É claro que não é interessante deixar muito tempo, deixar um mês, dois meses, até você fazer essa outra brassagem. Porque a devedura não tem o que fazer, não tem alimento e tal, e alguma parte vai morrendo. E aí você percebe que ela vai escurecendo, né? Essa laminha que fica embaixo, ela vai escurecendo. Quanto mais escurecendo, é mais célula morta. Então não vai ser legal para a sua fermentação. Você estava contando que você teria bastante e isso vai caindo por dia. Não importa se está na geladeira ou não, vai sempre morrendo um pouco. Então não pode demorar muito tempo. Mas resumindo, é muito fácil, muito tranquilo. É uma forma de você já economizar metade do valor da sua levedura. A gente já vai entrar em prós e contras, mas assim, fazer uma conta bem de padaria, para fermentar 20 litros de cerveja, uma OG média de 1050 até 1060, você precisaria de 200 bilhões de células. O pacotinho não vem exatamente com isso, mas tem algumas pessoas que consideram e dá para fazer 20 litros de cerveja, 1050 de OG com o pacote. Isso todo mundo já sabe. Então você fazer essa multiplicação, você vai dobrar. Não é bem dobrar, é quase isso, mas o importante que a gente está pensando é a quantidade e a vitalidade dela. Então esses dois fatores às vezes compensam muita coisa do que se eu só jogasse dois pacotinhos e foda-se. Então eu vou chegar perto de 400 bilhões de células, que vai ser suficiente para separar em duas, 200 bilhões, 200 bilhões para 20 litros. Claro que assim, aqui eu estou fazendo para 10 litros, então eu dei uma quantidade muito maior, mas não tem problema você dar uma quantidade muito maior. Você teria que jogar 10 vezes a quantidade de levedura necessária para começar a ter problema. Então ninguém tem dinheiro para isso. Então bora voltar lá para a mesa e falar os prós e contras e algumas ressalvas importantes sobre esse método, esse 2x1 de duas cervejas com a mesma levedura. Bora! Agora que a breja no copo, a Irish Red Ale, a primeira que a gente fez usando essa técnica, vamos falar pontos importantes para que você tenha um pouco de consciência no que você está fazendo e consiga se planejar melhor. No caso aqui a gente utilizou DME, tá? Dry Malte Extract, extrato de malte seco. É mosto em pó, só você diluir. De forma bem prática, bem rápida, você não precisa fazer braçagem inteira, enfim. Dá para utilizar mosto para fazer isso. Só não tenha uma ideia bosta, que é falar, nossa, eu vou pegar 100 gramas ou 150 gramas de maltopilso e fazer uma mini mostura, uma mini fervura e vou fazer um litro de starter. Meu Deus, você é o Xerox Holmes mesmo, hein? Cara, para que, velho? Nossa, você vai ter um puta trabalho à toa, né? Tem um vídeo lá do starter de pobre 2.0 que a gente mostra utilizando o mosto da cerveja que você está fazendo. É muito mais inteligente, né? Você já está fazendo o mosto. Essa técnica de você fazer o starter super dimensionado antes é muito interessante porque, diferente de você reutilizar uma levedura de uma fermentação, você vai carregar muito trube e vai ter célula morta que morreu durante a fermentação, blá blá blá, vai ter muita coisa. Você fazer um starter super dimensionado, vai ter as células, elas vão estar com uma viabilidade muito boa, você não vai ter interferência de pedaço de lúpulo, de proteína, de célula morta, enfim. Ele está muito mais purinho, né? Você multiplicou a partir da origem dela e ela nunca passou por uma fermentação inteira, teve que fazer muito caminho para chegar no final. É bem legal porque você deixa mais limpo ainda o seu fermento. Não tem problema pegar um pouco de trube na reutilização, mas enfim, é legal você pegar purinho. Daí você tem certeza da quantidade de levedura que tem lá. Outra coisa interessante é que fazer dessa forma possibilita, na leva que você for produzir, fazer dry hop. Se você for pensar, vou fazer uma cerveja, quero reutilizar essa levedura, mas eu quero fazer dry hop. Nunca é legal você reutilizar a levedura que passou pelo dry hop, porque vai ter lúpulo pra caralho lá, não sei o que, e você vai carregando esse sabor do lúpulo nas próximas levas e pode começar a dar sabores gramíneos, porque é um dry hop que nunca para, nunca acabou. Tem pedaço de lúpulo boiando junto com a levedura, então nunca é legal. Dessa forma você usa da forma que você quiser, na leva, depois você pode jogar fora ou pode reutilizar, não sei, enfim, pode fazer dry hop, isso é legal pra caramba. Outro ponto que é importante você pensar é que fazer dessa forma com esse starterzinho, você vai ter mais viabilidade da sua levedura, vai ter mais leveduras vivas. Se ela passar por uma fermentação, algumas vão morrendo durante o caminho e tal, é claro que a multiplicação durante a fermentação é muito maior, então uma coisa meio que compensa a outra. Vai ter algumas mortas, aqui vai ter quase tudo vivo, mas a quantidade vai 2x, durante a fermentação você vai ter 5x, mais uma parte vai estar morta, enfim. E tem isso, vantagem e desvantagem, você vai ter também pedaço de lúpulo, trube, enfim, eu acho legal fazer dessa forma, você se planeja bem e pum, manda bala. Você vai ter um frescor muito alto da sua levedura, porque ela não teve que passar por várias e várias multiplicações, ela não teve que passar por uma fermentação inteira de 7 dias. Aqui ela só passou 24 horas, está na infância, pronta pra tudo ainda, tem uma jornada inteira na vida. Então isso é legal, ela está altamente fresca. E você tem uma grande segurança contra a contaminação, quanto mais você manipula a levedura, transfere pra cá, faz ali, blá blá blá, não sei o que, tira da fermentação, você começa a expor ela a contaminantes. Que estão no ar, não adianta, você faz cerveja em casa, não no laboratório. Então, enfim, quanto mais você expõe, ah, eu quero pegar a lama e lavar a lama. Você está expondo e você pode ter risco de contaminação. E de repente você tem um começo de contaminação numa leva que você vai reaproveitar a levedura e você não percebeu ainda. E na segunda leva que você vai perceber e depois já é tarde demais, você já perdeu essa segunda leva, daí é foda. Entendeu? Dessa forma aqui, você não expôs ela muito a contaminantes e você tem mais certeza que a próxima vai estar redondinha. Também é outra questão, tem um menor risco de você carregar off flavors. De repente você fez uma primeira leva, ela estava com algum defeitinho, você, ah, deixou passar, tudo bem, está gostosa, mas está com esse probleminha ainda. E de repente você levar essa lama para outra fermentação, pode carregar a sua flavor e daí você estraga meio que duas brechas. Aqui não. Outro ponto que é super legal, que serve para qualquer tamanho de leva. Você faz 10 litros, 20 litros, 30, 50, 100, você só tem que superdimensionar o seu starter. Tem a calculadora do Bruce French, dá uma olhada e vai calcular bonitinho a quantidade de DME que você precisa para multiplicar esse fermento e tal. Enfim, até chegar no pitch rate que você deseja da leva, das duas levas que você quer. Você fala, ah, vou fazer 40 litros, só que duas de 40 litros, então 80, você superdimensiona e faz. Só que quando você começa a fazer levas muito grandes, você precisa tentar tirar de um pacotinho só, é meio complicado. Tem que fazer um puta de um starter, é mais fácil você fazer uma brecha. Enfim, funciona numa realidade um pouco mais reduzida. Um outro ponto que é muito interessante, que você fez a primeira leva, sobrou aquela tanta de levedura, você pode fazer de novo um starter ali e daí você vai multiplicar de novo. Então, de repente, você faz sempre uma reposição, você utiliza metade, faz um starter e daí você já dobrou de novo. Então, sempre vai ter um tanto de levedura super fresquinha, esperando a próxima leva para se multiplicar. Claro que não é levedura eterna, não tem esse negócio de levedura eterna, esse negócio que você nunca mais vai comprar levedura. Não, isso é bem arriscado. Não que você vai morrer, mas assim, vai morrer umas levas suas. Se você ficar achando que é a Levitec da vida, que é a fermenta, você tem laboratório em casa, tem banco de levedura em casa. Não faça essa cagada, como eu já fiz, como outras pessoas já fizeram e já perderam muitas levas. Faz isso umas 5, 6 vezes. Ah, deixa o restinho do starter, utiliza, pum, complementa um starter com um mosto fresco que você acabou de fazer e daí você sempre vai ter um tanto de levedura. Mas não fica muito ganancioso, porque é na ganância que você leva tombo. E é aquela coisa, não guarde durante muito tempo essa levedura, porque ela vai morrendo, ela vai morrendo. E você não tem um controle microbiológico como laboratórios de levedura tem. Eles colocam 3, 4 meses, porque eles têm um puta controle de laboratório. Você não tem, você faz numa Pet, você faz num Ehlenmeyer, você fica empurrando oxigênio, assim, ó, da cozinha, na sua, no seu starter. Eventualmente pode começar a dar problema, então não faça isso. Um mês, um mês e pouquinho, sempre cheira a levedura, se começar a estar com um aroma azedo mesmo, começar a escurecer, joga fora. Tudo bem, começa de novo, você já economizou uma puta de uma grana. Um ponto importantíssimo, apesar de ter o apelo de economizar preço baixo e tal, não recomendo para cervejeiro iniciante isso aqui, velho. Ah, é o que eu quero economizar. Calma, aprende primeiro, depois você economiza. Não que vai ser muito caro comprar um kitzinho que vem com o levedor, não é, não é. Caro é breja de boteco aí, 10 pau, a garrafa de uma cerveja oxidada, bosta. Isso é caro. Um outro ponto, finalizando aqui já, não vai rolar se você quer fazer cerveja de OG alta ou lagers. Não vai rolar, porque você ia precisar do starter inteiro para fazer, não dividir ele. Daí você vai dar um fit rate menor. Então, coisa acima de 1055, 1060, 1070 e lagers, não recomendo se você faz essa tática. Isso aqui é prazeio, 1050, de boa. Ok, daí funciona muito bem. Enfim, esse é um panorama bem legal, bem da hora, de uma técnica fácil, rápida, prática, que você vai economizar uma grana. E pensando nisso, eu e o André, a gente bolou alguns kits lá no site de cervejas mais vendidas lá, que o pessoal gosta demais das receitas, e em duplinhas. Então, você tem a Go Easy junto com a Belgian Summer Ale, a mesma levedura, vai com DMEzinho, vai com a levedura, bonitinho, você multiplica, faz as duas levas. Ah, tem uma Cream Ale com uma Blonde Ale, enfim. Tem vários parzinhos assim, que só vai uma levedura, que vai te ajudar, primeiro, fazer mais cerveja, economizar uma grana, porque a levedura hoje em dia está cara. Nessa forma, você tem um puta desconto para levar e já fazer bastante cerveja. Então, isso é bem legal. A gente faz essas coisas, porque todo santo dia, eu e o André, a gente fica quebrando a cabeça para como baratear esse hobby, como deixar mais acessível, como trazer mais pessoas para o meio da cerveja artesanal. A gente tem essa missão, porque eu acho da hora quando todo mundo puder fazer cerveja de uma forma fácil e acessível. Essa é a nossa missão. Não é que a gente está querendo ser pão duro e mandar uma levedura só para dois kits de receita. Por mim, todo kit ia com uma levedurazinha só e você decide se você vai reutilizar, se você vai fazer starter ou não. Mas, infelizmente, o custo tem aumentado muito e a gente quer trazer soluções criativas e baratas para que mais pessoas entrem nesse ramo da cerveja artesanal, da cerveja caseira, porque isso é para todo mundo e isso deveria ser como cozinhar a sua própria comida em casa. Link na descrição para você conhecer todos esses specs e segue esse tutorial que eu tenho certeza que você vai gostar bastante do resultado. É isso. Um vira dois e vira um copo cheio maravilhoso. Um abraço e boas beijas.